Neste sábado, um novo destino para quem ama aventura. Aruba, boner e coração. Um roteiro cheio de adrenalina. Uma jornada com vários seguidores. Bem-vindos ao Santuário de Jumentos de Boner. E com bichos que encantam a todo instante. Aventura Selvagem, neste sábado seis e meia da tarde, no SBT. Aventura Selvagem